Já estamos de volta e olha só, a Caixa Econômica Federal começou a pagar o primeiro lote do abono salarial do PIS ano base 2017 para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Quem já tem conta no banco já pode sacar o dinheiro. Os beneficiários que não têm conta na Caixa podem sacar os valores a partir de amanhã. Estão disponíveis mais de R$ 2 bilhões para mais de R$ 3 bilhões de trabalhadores. Para receber o benefício, o servidor deve ser inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos e ter trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias em 2017, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Olha que legal! O prefeito de Manaus entregou nesta terça-feira para análise da Câmara Municipal um projeto de lei que garante a autonomia plena do órgão de previdência do município. O projeto de lei de autoria do Executivo, se aprovado, dará autonomia administrativa e fiscal à Manaus Previdência, órgão responsável pela aposentadoria dos servidores públicos municipais. Encontrei uma previdência falida, uma previdência quebrada. Eu quero, portanto, despolitizar a previdência e entregá-la para os... Ela tem que ser gerida em benefício única e exclusivamente dos aposentados e daqueles que trabalhando vão se aposentar ainda. Para ser aprovado, o projeto precisa de maioria simples dos votos, ou seja, Do total de 41 vereadores, 21 precisam ser favoráveis. O líder do governo na Câmara está confiante na aprovação. O Executivo tomou uma decisão muito importante que é da autonomia e independência para Manaus Previdência, fazendo parte da administração indireta. Claro que o prefeito terá responsabilidade sobre isso, mas de uma forma indireta, e dando mais elasticidade para os gestores da Manaus Previdência. Outro assunto que chamou a atenção aqui na Câmara dos Vereadores foi que a base governista comentou nessa segunda-feira que a atual gestão não terá recursos para a implantação do Plano de Mobilidade Urbana, que foi proposto em 2009, o BRT. Então eu percebo que eu não tenho tempo para fazer, e se eu não tenho tempo para fazer, o que eu vou fazer é uma mexida que maximize a capacidade de oferecer serviços do sistema que está sem balelas e sem mais histórias em relação a uma coisa que não está ao meu alcance de fazer, e eu tenho a sinceridade de dizer isso. Para a oposição, faltou planejamento e compromisso. Dizem que faltou tempo e faltou dinheiro, eu discordo. O prefeito Arthur está há seis anos na prefeitura de Manaus, administrou nesses seis anos 25 bilhões em orçamento, teve mais 1 bilhão e 700 em financiamentos, e dizer agora que faltou tempo e dinheiro, isso é de uma covardia, isso é de uma irresponsabilidade que eu não concordo com ela. Faltou foi compromisso, faltou foi prioridade. Sem o BRT, a ideia é modernizar o sistema atual, cobrando melhorias das empresas concessionárias. Agora vamos para o interior do estado. Jovens de Parintim se reuniram e fundaram o grupo Filhos da Ilha, destinados a acompanhar pessoas com problemas de depressão. Quem explica como funciona esse projeto é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia para você que está em casa, acompanhando a nossa programação, bom dia para os parintinenses que estão aí na capital do estado, ansiosos por informações aqui da ilha Tupi na Baranda. E nós estamos chegando com as notícias aqui de Parintins. Este é o grupo Filhos da Ilha, que vocês conferem nas imagens de Isel Pimentel. Esse grupo destina-se a ajudar pessoas que têm problema de depressão. É uma iniciativa de jovens e quem fala mais para nós sobre esse trabalho tão importante é a Lívia Andrade. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tadeu. Bom, o nosso grupo está à disposição não somente da galera do nosso grupo, mas da galera que está nos assistindo, até mesmo da capital, que estão passando por problemas de depressão, que entram em contato conosco, porque a pessoa depressiva procura refúgio, mas no braço de um desconhecido do que do familiar. E o nosso grupo também se destina a ajudar pessoas. Vamos fazer visitas no presídio, nas delegacias, mulheres que sofrem agressão dentro do seu lar, que deveriam ser tratadas de uma outra forma e não são tratadas. Então, o nosso grupo se destina a isso. Quanto tempo tem o grupo? O nosso grupo vai fazer três meses agora, né? A gente não imaginava que ele ia se expandir tão rapidamente. A princípio, nós temos, se eu não me falho a memória, quase 200 pessoas. E a gente vai estender mais, né? Queremos colocar não só pessoas de parentes, mas também estender o nosso projeto para a capital. Então, está aí, você conheceu o grupo Filhos da Ilha. São jovens que se uniram, são mais de 200, aqui tem apenas uma pequena representatividade desse grupo, que atende, que vai a um encontro das pessoas que estão precisando de um abraço solidário, de uma mão solidária, principalmente as pessoas que sofrem com depressão, que é uma doença. Quem teve essa doença, quem tem alguém na família que tem essa doença, sabe o quanto ela é, o quanto ela causa problema, o quanto ela causa transtorno para quem, de repente, é cometido de depressão. Volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Tadeu, e muita boa sorte aí para a galera ao Projeto Nota 10. E olha, ontem à noite, o Teatro Amazonas recebeu o espetáculo Helena, que concorreu ao Prêmio Brasil Musical lá no Rio de Janeiro. Uma história da vida real. Helena conta a história de uma professora mineira que superou as dificuldades da vida em território amazonense. O ateliê, nos últimos quatro anos, tem trabalhado só com histórias reais no palco. E a gente escolheu contar a história da Helena, que na verdade é minha mãe, porque ela tem uma história de vida muito forte, e isso combina muito com o aniversário de cinco anos, que foi o motivo pelo qual a gente montou o espetáculo. E o espetáculo é dividido em várias fases, desde a juventude da personagem até os altos e baixos na vida da magistrada, principalmente quando se refere aos filhos, às cenas dramáticas e também de humor. Nossa, foi muito especial, porque a música, esse dom que a gente tem, é usado para transformar a vida de outras pessoas. E juntar um dom com a história de peso da Helena, dessa mulher que é brasileira, que sonha, que luta, que sofre, que levanta outra vez, isso fez todo o diferencial, não é só cantar, é cantar com a alma, é algo diferente. Com tanto conteúdo envolto nessa história, não surpreende que a apresentação foi indicada à primeira edição do Prêmio Brasil Musical. Helena não venceu, mas chegou à final. E quem perdeu o espetáculo dessa noite no Teatro Amazonas não se desespere. A gente vai conseguir trazer de volta, muito provavelmente ainda em julho, é a gente volte a apresentar aqui pelo projeto SESC Festival Palco Giratório, que vai reunir vários espetáculos, não só daqui, mas do Brasil inteiro, e há um convite para que o Helena encerre esse festival no final de julho. Vale a pena conferir, hein, pessoal? E olha, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Nós temos o encontro marcado amanhã, no mesmo horário, às 10 horas. E agora, fica com o programa que vai trazer as ocorrências policiais aqui da capital e do interior. É o Namira. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho